Salve geração gamer! Seja muito bem-vindo ao canal Game Generations. Pra você que não me conhece, eu sou Maurício Santos. E hoje a gente vai jogar aqui, vai fazer mais uma gameplay. Hoje de arcade vamos jogar o jogo Violent Storm, jogo exo da década de 90. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal pra não ficar por fora de nada. Aqui a gente fala de curiosidade no mundo dos jogos, novidades e também gameplays, beleza? Se inscreve, ativa o sininho e vamos parar de falar. Vamos começar a jogar, que é o que importa pra gente aqui. Vamos lá! Vamos de Violent Storm. Violent Storm, jogo da Konami. Desenvolvido e lançado, lançado na verdade, em 1993. Vamos de Boris. O clássico dos anos 90, né? Isso daí lembra muito o Cadillac e os dinossauros, né? Acho que é segunda ou terceira fase. Você tem que salvar a mocinha, né? Lembra demais os clássicos dos anos 90. O enredo desse jogo é bem interessante. Aqui é um mundo pós-apocalíptico, mas é da terceira. Isso aqui é depois da terceira Guerra Mundial. Já rolaram três guerras aqui nesse mundo hipotético aqui de Violent Storm. E aí várias gangues começaram a se unir, né? Se formar pra tentar, enfim, dominar os locais que estão meio... Estão um caos na Terra, né? E aí... Esses três... Esses três aí acabaram formando uma gangue também, mas uma gangue pra ajudar a galera. E é... Que fica à mercê dessas gangues aí que ficam tocando terror na cidade. Certo dia, essa gangue aí que parece que domina mais, né? Tem uma gangue... Uma gangue... Sempre tem uma gangue que é... É mais bem-sucedida entre as gangues, vamos botar assim. Esses jogos de beat'em-ups da década de 80, 90... Sempre assim. E aí nesse caso aqui, essa gangue aí que eu esqueci o nome agora, mas essa que a gente luta contra o jogo inteiro. Eles acabaram... É... Dominando mais aí a situação, tendo mais sucesso. E esse trio acaba atrapalhando eles, né? Então eles acabam... É... Sequestrando essa menina que é... Amiga deles. E eles, lógico... Agora tem que... Tem que resgatá-la. Olha lá no fundo eles passando, tá bem legal. Primeiro chefe da primeira fase... Table. Vamos lá, Table. Nada complicado. Nada demais. Stage clear. Primeiro cenário já foi. Vamos ver o que a gente conseguiu. Esse jogo aqui eu era... 93? Eu tinha quantos anos? Eu era bem garotão, bem moleque. Mas eu via poucos fliperamas aqui no Rio de Janeiro que tinha esse jogo aqui. Na verdade eu só vi um local que tinha, né? Foi inclusive o mesmo lugar que eu... Era perto da minha casa. Eu frequentava bastante. E foi o primeiro lugar onde eu... Virei Street Fighter 2 pela primeira vez, né? Eles colocaram essa... Eu lembro quando eles colocaram essa... Essa máquina lá. E o técnico, ele... Ele joga um pouco, né? Pra testar os botões e tudo mais. E depois ele vai embora. Ele olhou pra mim e falou... E aí, quer jogar? Joga aí. Deixou a ficha lá que ele tava treinando pra jogar, cara. Isso pra uma criança, né? Que fica lá matando aula pra poder jogar... Jogar fliperama. Eita. Eu ganhei o dia com aquela atitude dele. No enredo é essa ganga aqui. Diz que essa ganga aqui contrata de tudo, né? Todo tipo de vilão de... Que quer ganhar uma grana. Eles contratam. Aí tem artista marcial, misturado por punk. Misturado por um monte de coisa aqui. Isso é bem retratado aqui, né? Tem de tudo e de todos aqui. Nossa, eu tô na capa da beirada. Na cara! Opa! Esses porquinhos aqui, eles viram bola de futebol americano, cara. Não tem nada a ver... Não sei o que eles quiseram passar com esse... Faz um barulhinho de... De cartoon, né? Quando a bola cai no chão. O que isso quer dizer? Pegar um porco e virar uma bola de futebol... E eu não entendi. Eu não entendi. Os prontos do braço, saia eles! O que é que você quer fazer? Vou pegar o caminho. Ai. Olha um combo aqui agora. Vai ele de novo. Vai ele de novo. Sai de cima de mim. Beleza Enche o sangue depois que passa de cenário, não enche? Enche, beleza Vamos lá Toquinho Ai, ai, ai Toquinho 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 Não dá nem pra bater no barril. Olha esse negócio aí. Me larga, rapaz. Ah, velho. Pô, cara, me agarra de longe. É o Clark. Goro Diamond. Nossa, hein. Tch, pareceu o Blanco agora. Tch, pareceu o Blanco. Um, dois, três. Oh, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E cada um tem Tem suas características, né O Boris é mais Grapple, né Ele é mais Luta livre, vamos dizer assim Os outros dois são mais Artistas marciais, mas Agarram menos, né Mais de porrada, meu Mas o Boris acho que é também o mais forte Tira mais Eita Elisa Aí, ó, um AC na Street Fighter Caraca, eu não acredito Que ele conseguiu fazer isso Você tá bem chato, hein, mano Você tá chato, hein, gordinho Olha isso Ele ainda tá vivo, cara Sai de perto de mim Os caras defendem também Pô, mano, esse cara me agarra de longe, bicho Ele é chato demais Olha isso Olha isso Não dá rir na minha cara Nossa, agora são São dois Olha como é Chato Pra danado Eita, eita Bateu e foi embora Tá, um alçapão Tá na cara Que isso aí vai abrir Por que que ele não foi em cima do cara Nesse momento, né Eita Isso aqui Lembra O que que lembra isso daqui Aquela jaula de Final Fight A luta que a gente O momento que a gente luta contra o Sodal Sodal, né Aquele ninja Que depois foi aparecer de novo Foi um personagem jogável, hein Street Fighter Alpha Tá igualzinho aqui Ou então quando a gente luta com os dois Andoros, né A gente é carregado por um dos Andoros Pra uma jaula tipo essa aqui Vamos lá E larga Trigirl Rapaz, eles vão perdendo a energia E vão ficando toda vez mais chatos Vem cá Pró, a gente podia ter defesa também, né Será que tem Eu não sei Pô, já ficando mais resistente Quando vai Perdendo? Vai chegando no final da Da energia e vai ficando mais resistente Que saco Tá subiando o tempo todo pra mim aí O cara até pendurado ali Pra assistir a luta, cara Muito doido Levanta Levanta pra cair de novo E aí, aí Agora eu te peguei Sai de perto de mim Que tu é chato demais E aí, aqui o outro desconectou Que momento perfeito pra isso acontecer Muito bom Lembra não Vambora Larga Isso daqui Lembra É Deve ter essa animação Deve ter essa animaçãozinho Tem alguma coisa que te queima E alguma coisa que te amassa Ou alguma coisa que te amassa Alguma coisa ou outra Às vezes os dois Como eu nesse caso É o outro Esse bicho é chato E esse bicho aí é chato Não chegou até ele Ai, 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 ai De longe Esses caras agarram de muito longe Passa bem Passa dentro do outro Ah, sério? Que agora tu vai voar? Desce daí! O bicho chato! Vem cá! Desce! A animação... Caraca, ele dorme de pé, mano. A animação é sempre muito parecida desses video maps, né? Olha, até a parte desse mapinha que aparece, também parece com... Com... Cardilax de dinossauros, Capitão Comando... São todos muito parecidos. É meio que... Um padrão dos video maps aí. Esses jogos de side-scrolling, né? Foco quebrando os bichos ali tão tranquilos... Passeando no parque... Qual o chato da... Olha! Vá! 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 Estou em cima de meia, rapazi? Nossa! Se eu fizesse, eu não tinha feito isso. Ryu Ken Olha o nome do personagem Ryu Ken Ryu Ken Alguma cena de Street Fighter? Será? Se não me engano foi lançado Street Fighter 2 Foi lançado acho que em 1992 Ou 3 Não me lembro, esse jogo aqui é de 93 também Isso é o mesmo período aí Olha o que ele faz cara Julius Justice Julius Justice Uma estátua Ele deve estar fazendo pose ali Uma estátua que ganha a vida Apesar que quando ele morre Ele vira pedaços Então é uma estátua de verdade Tem uma característica Meio alienígena também Olha ele, esses gangsters aí Vai ser fácil assim mesmo Mr. Julius? Não né? Claro que não Bem narcisista né? Fica se exibindo o que é que deu Opa, isso aí pareceu o Caio né? Sério? Que no finalzinho tu vai fazer isso tudo? Não, ele não quebrou em pedaço Ah, quebrou sim Bem supernatural né? Super natural Bem sobrenatural na verdade Vamos lá Cara, os caras defendem bicho Olha o outro passando mal dentro do barco São os pequenos detalhes que fazem a coisa ficar bem autêntica Bem original né? Bem divertido Bem divertido E aí 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 Fisquei. Ai ai ai. Fica chato hein mano. Caraca. Um personagem que fez comigo. Caraca ele caiu cara do barco olha. Que imbecil. Passamos na raspa aqui né. Não havia nenhuma energia. Que imbecil. 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 Vamos lá. Que larga, rapaz. Eita. Boa. Tem super velocidade. Porra, vai defender tudo agora. Legal. Isso. Pode, mas ele é muito chato. É um ninja mesmo. Lembra demais o Beat'em-ups de... Do Tartaruga's Ninja. Caraca, chato demais. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Esse aqui é o cenário da abertura. A abertura é quando você não bota uma ficha e ele dá um exemplo de jogatina, aparece esse cenário aqui. Mas já estamos chegando no final, já, né? Aí, na cara. Tá bom, hein? Tá bom, chega. Nossa, esse um tava chato. Eu acho que já são os últimos cenários. Alguns quadros ali. O primeiro pessoal do primeiro chefe. Segundo. Isso é uma galeria com todos eles? Terceiro. Esse mesmo. Sai! Rapaz, se você tem problema com um, imagina dois. Aí. Olha quem apareceu aí. Bulldog. É isso? Não, não. Bull. Cafézinho no meio da porrada. Ai. Os caras brigam com o cabelo no meio da cara. Ai. Um spoiler ali, né? Logo depois daquele tartaruga ninja ali, que a gente... Do quadro, né? Dele, que a gente acabou de passar da última fase. Já vem logo a imagem do chefe que a gente vai enfrentar agora. Então já é uma espécie de easter egg, talvez. Caraca, eles exageraram... Eles sempre exageram na última fase, né? Os caras não levam... Como se eles não levassem a série durante o jogo. Mas no final eles resolvem... E olha lá, lá o último... O último chefe também. No final eles resolvem levar a série. Vem todo mundo junto. De uma vez só. Ih, a gente tava jogando um fliperama. Não consegui ver ali. Mas parecia flick o primeiro... Primeiro... Primeiro arcade. O segundo não consegui ver. Não consegui ver. Não consegui ver. Sempre tem uma mulherada presa, né? Lága. Olha, esses caras são muito chatos. Aparentemente eu posso lá... Vamos liberar essas damas aqui. Obrigado. Obrigado. Tomei uma unhada logo na cara. Red Fred. Mas por que Red se ele é verde? Esse é Green Fred. Sério que vai ficar nessa? Você conhece esse marido? Não vai ajudar isso? Aguda. Opa! É muito irritante essa defesa deles. A pele é cabelada agora. Sim, Del. Tenta acertar. Olha isso. Nem para ficar tonto. Cara, esse pilão dele não tira nada. Os personagens. Me ajuda! Me ajuda antes de entrar? Me transformando em... Orochi, vamo lá! GELD É o nome da besta O cuspe do cara é ácido, mole GELD Ai safado Às vezes eu agarro e não percebo Acabo jogando no chão Antes de... Sai de perto de mim rapaz Antes de dar umas tapas nele Nossa, o negócio é teleguiado Aí já é Já é pela ação, né? Já é pela ação, né? Fala! 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 Mas eles agarram de longe. Oh, eu sabia que você ia me salvar! Me desculpe! Capitão Comando, Final Fight, Streets of Rage, muitos elementos que lembram outros games famosos na época. Violent Storm é um jogo divertido, muito bom, deveria ter continuação, não lembro, não sei se tem, eu creio que não, mas é um jogo que é um estilo muito bacana, muito gostoso e divertido de jogar. Esse foi o vídeo de hoje galera, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal se você quiser assistir mais vídeos desse tipo, a gente também traz curiosidades, tem dois vídeos muito bacanas aqui para você assistir, são o motivo de que no Street Fighter 6 está tão triste, se você não sabe, o link está aqui embaixo para você assistir, também tem 55 easter eggs que a gente encontrou no trailer de anúncio de Street Fighter 6, se você não viu, está aqui embaixo também o link para você assistir, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima, valeu, falou, até o próximo vídeo galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho